E parece que os Simpsons acertaram de novo e previram o atentado a Donald Trump. Já se perguntou como um desenho animado poderia prever assustadoramente o futuro? No dia 13 de julho de 2024, o mundo foi abalado por um acontecimento inesperado, o atentado ao candidato à presidência e ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Enquanto ele discursava na Pensilvânia, sons de tiros assustaram toda a multidão, até que Trump sentiu algo e se abaixou caindo ao chão. Os seguranças imediatamente correram para o palco para cercá-lo e protegê-lo. Mas será que os Simpsons acertaram de novo? Eles previram esse acontecimento? Eu sou Henrique Brasil e é isso que eu vou te mostrar no vídeo de hoje. Como muitos sabem, o seriado Simpsons é amplamente conhecido por seus episódios que de maneira sutil e com o característico humor sarcástico da animação, retratam situações com figuras da vida real que acabaram se concretizando no futuro. Atualmente, a série não faz mais parte do catálogo da Fox. Na verdade, a Fox foi adquirida pela Disney em 2018 e toda a sua programação foi incorporada a essa nova gestão. Para se ter uma ideia, em 1998, essa negociação nem passava pela cabeça de nenhuma das duas empresas. No entanto, no quinto episódio da décima temporada, há um letreiro em um dos estúdios da Fox que diz Uma divisão da Walt Disney Company. Os produtores, de alguma forma, previram essa fusão? É interessante pensar quantas grandes produtoras existiam em Hollywood naquela época que poderiam se interessar pela Fox, mas os criadores da série mencionaram justamente a Disney, o que é, no mínimo, muito suspeito e surpreendente, não é? Em 1995, o programa também previu o futuro colapso da ponte de Baltimore, e isso aconteceu esse ano. Na madrugada de 26 de março de 2024, um navio de carga perdeu toda a potência e o controle e colidiu com a ponte Francis Scott Key de Baltimore, causando o seu colapso total. Isso causou um frenesia incomum na internet, com muitos especulando que o programa de TV animado dos Estados Unidos já havia previsto esse colapso da ponte também. Mas será verdade? Bom, em 1995, um episódio de O Simpsons, intitulado Bart on the Road, apresentava uma cena em que uma ponte em Springfield, chamada Baltimore, desabou quando um caminhão carregado de uma carga muito pesada cruzou a ponte. A cena retratava o caos e a destruição enquanto a ponte cedia, causando confusão no trânsito e levando a uma resposta de emergência. Alguns interpretaram este retrato fictício como uma previsão, uma premonição. O episódio foi ao ar em 31 de março de 1996 e o colapso da ponte na vida real em Baltimore aconteceu em 26 de março de 2024, quando um navio de carga perdeu a potência dos motores e colidiu com a ponte, causando o seu colapso total. Quase três décadas depois, o evento realmente aconteceu e os Simpsons continuam com a reputação de aparentemente prever eventos futuros em várias situações. Não sabemos se os criadores do programa possuem uma forma de adivinhar ou se é mera coincidência na maioria dos casos, mas as aparentes previsões podem ser atribuídas à longa história do programa, à extensa cultura de referências e à sátira abordando questões contemporâneas. Isso permite que eles explorem, inadvertidamente, temas e eventos que mais tarde se tornarão relevantes. A previsão do colapso da ponte é um exemplo dentre muitos casos em que os Simpsons foram associados a eventos do mundo real. E quanto às outras ocorrências, como a implosão do submarino da Ocean Gate com seu proprietário e passageiros? Os Simpsons previram isso também? Bem, no décimo episódio da décima sétima temporada, Homer descobre que seu verdadeiro pai é Mason Fairbanks, um rico caçador de tesouros marinhos. Na história, os dois decidem embarcar juntos numa expedição em busca de itens valiosos, mas acabam presos no fundo do mar. Quando tentam se comunicar com os amigos para contar sobre a descoberta, Homer acidentalmente causa um acidente e a embarcação fica presa numa barreira de corais. O oxigênio começa a acabar e Homer entra em coma. Contudo, nesse caso, o final é feliz. O Homer acorda três dias depois, resgatado e cercado por sua família. Já no caso do submersível Titã, que iria se aproximar do Titanic, afundado em 1912, a história, infelizmente, não terminou da mesma maneira, com todos a bordo, falecendo na explosão. A 17ª temporada de O Simpsons foi ao ar em 2005, enquanto o acidente com a Titã aconteceu mais recentemente, em 2023. Mike Rice, um dos roteiristas do episódio, já teve a oportunidade de participar de uma excursão no mesmo submersível e garante que a experiência, apesar de única, foi bastante temerosa. Mas em momento algum, muito menos quando escreveu o roteiro há quase 20 anos, fez qualquer relação entre a história do episódio e algo que poderia acontecer com submarinos no futuro. Para ele, tudo não passou de uma mera, embora infeliz, coincidência. E o próprio Donald Trump já foi retratado em episódios passados com algumas previsões realmente notáveis. Por exemplo, no episódio Bart para o futuro, exibido no ano de 2000, Lisa, já adulta, se torna presidente dos Estados Unidos, sucedendo quem? Donald Trump, que já havia deixado a Casa Branca com o país endividado e em crise. E vale lembrar que Trump só veio a ser presidente dos Estados Unidos em 2017, tornando-se o 45º presidente americano. Atualmente, Trump está novamente participando da corrida presidencial, desta vez contra Joe Biden, que atualmente ocupa a cadeira mais importante da Casa Branca. E como de costume, os candidatos percorrem o país para apresentar suas plataformas de governo e conquistar os eleitores. Trump estava em Butler, na Pensilvânia, e por volta das 6h15 da tarde, no horário local, foram ouvidos tiros durante o seu discurso. No segundo disparo, o candidato republicano coloca uma das mãos na orelha direita, olha para a mão e rapidamente se abaixa atrás do púlpito. Os agentes imediatamente o cercam, enquanto os tiros continuam. Por sorte, apenas um tiro passou de raspão e transfixou sua orelha direita, e Trump ficou rapidamente protegido nesse local pelos seguranças. Desde essa ocorrência, a internet foi inundada com teorias e comparações com o episódio de O Simpsons, que teria sido exibido no ano de 2000, onde Trump, após vencer as eleições, sofreu um atentado. Mas, diferente da vida real, no desenho animado, o então presidente não teve a mesma sorte e acabou em um caixão. Acima de seu leito, na animação, há datas de nascimento e falecimento, 1994 e 2024. Seria apenas uma coincidência? O que você acha realmente disso? Deixa aqui abaixo do comentário. Quem chamou a atenção para a suposta previsão foi um usuário do X, o antigo Twitter. A controvérsia estourou quando ele compartilhou capturas de tela do episódio, sugerindo que o programa havia previsto o tiroteio envolvendo Donald Trump. E isso levou a uma enxurrada de reações online, com alguns expressando incredulidade e outros usando humor para discutir essa previsão. A partir do primeiro compartilhamento, muitos procuraram pelo episódio, mas o máximo que encontraram foi o que Lisa se tornou presidente, derrotando Trump nas urnas. Até mesmo as produtoras já disseram que não preveem qualquer coisa. Eles apenas trabalham com a história e o que está acontecendo na atualidade como base para desenvolver os roteiros. Portanto, tudo não passa de mera coincidência. Mas você provavelmente se lembra de um vídeo em que Homer Simpson desce uma escada rolante logo atrás de Donald Trump, com várias pessoas ao seu redor. Pois bem, há uma cena bastante parecida na vida real, onde Trump está realmente descendo a escada rolante de um shopping center nos Estados Unidos, cercado por eleitores e fãs, enquanto ainda era candidato à presidência. A animação foi postada pela própria produção em 7 de julho de 2016, três semanas após o anúncio da candidatura de Trump e poucos dias após sua visita ao shopping. Intitulada Trump's Tactic Voyage, a animação foi uma brincadeira dos produtores com a candidatura de Trump, onde Homer tem uma viagem transcendental ao tocar as mechas douradas de Trump na escada rolante. Por isso, encontrar o episódio que mostra Trump na escada rolante não é uma tarefa fácil, pois trata-se de um curta-metragem da animação lançado pelos próprios produtores. E antes de todo esse acontecimento, enquanto todos se concentravam nos prós e contras de uma presidência de Trump, os criadores de O Simpsons foram rápidos em ressaltar que o programa previu que Trump seria eleito em 2024. É um momento que desafia a lógica e se torna ainda mais chocante após a fala do profeta chamado Brandon Bates, que junto com os Simpsons não só previu o atentado de Donald Trump, assim como previu que esse atentado faria Trump vencer as eleições de 2024. Entrevistado pelo pastor Steve Chocolante de uma igreja neopentecostal americana no final de março, Brandon falou sobre sua visão e descreveu exatamente como aconteceu, nos mínimos detalhes. Realmente é assustador escutar essa previsão detalhada dessa maneira, sendo que o vídeo foi postado há quase quatro meses atrás. E quanto aos Simpsons, a parte mais louca de toda essa história é o fato de que os episódios foram lançados antes de Trump ser presidente, adicionando outra camada de mistério à situação que já é confusa por si só. Mas tem algo que eu preciso de falar. As imagens que estão viralizando nas redes sociais mostrando Trump em um caixão com suas datas de nascimento e falecimento impressas trata-se de uma imagem cuja origem ainda não foi confirmada e que não é recente. Provavelmente não é uma criação da produção de Os Simpsons que até agora não se pronunciou sobre isso. Sabe-se que sua origem foi na plataforma X e posteriormente se espalhou para outras redes. Mas voltando ao que realmente aconteceu, em resposta ao incidente, Trump emitiu uma declaração detalhando o momento em que percebeu que havia sido baleado, expressando gratidão ao serviço secreto e às forças de segurança pela resposta pela ação rápida de proteção a ele. Ele também estendeu suas condolências às famílias afetadas pela violência no comício. Mais tarde, naquela noite, o candidato se pronunciou por meio de seu perfil na plataforma Truth, dizendo ter sido atingido por uma bala que perfurou a parte superior da sua orelha direita e que havia sangrado muito. E nessa confusão toda, um dos presentes ficou ferido e outro, infelizmente, foi atingido e perdeu a vida. O atirador também foi localizado e neutralizado pelo serviço de segurança. Tratava-se de Thomas Matthew Crook, que, de acordo com o FBI, tinha apenas 20 anos e vivia no distrito de Battle Park, na Pensilvânia, a cerca de 70 quilômetros de Butler, onde aconteceu o atentado. Até agora, a polícia acredita que Crook tenha agido sozinho, mas o caso ainda está sob investigação. O jornal The New York Times relatou que Crook não possuía antecedentes criminais. De acordo com a Associated Press, a polícia encontrou um fuzil semiautomático AR-15 no local do ataque. O sistema eleitoral da Pensilvânia indicou que Crook estava registrado como republicano. Mas também, segundo a Associated Press, ele fez uma doação de 15 dólares para o Comitê Progressista, que apoia os democratas no dia da posse de Joe Biden, em 2021. O FBI não divulgou mais detalhes sobre as investigações ou sobre o atirador, informando que as motivações do ataque ainda são desconhecidas. E se você chegou até aqui, deixa aí teu like, se inscreve no canal, deixa também um comentário e a gente te espera por aqui no próximo vídeo do canal Futuro Enigma. Um forte abraço e até mais! Obrigado! 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 Obrigado!